O Alonso fez mais uma corrida estilo Alonso, do mais alto nível, tirando muito, muito mais do que o carro e a equipe tem para dar. Ele fez uma largada monumental, pulou para o segundo lugar, e esse pulo dele para o segundo lugar definiu o resto da corrida para todo mundo que estava ali por perto, ou até um pouco mais para trás. Foi realmente espetacular. Mas, de qualquer maneira, na hora que o Alonso começou a se manter lá na frente, forçando o ritmo, numa luta com o Pérez, o Norris comentou, o Alonso está andando muito forte. Isso é bom para a gente. Não é mais aquele Lando Norris que jogou uma eventual vitória fora porque se negou a admitir que precisava parar para trocar pneus de chuva, o que realmente lhe tiraria a possibilidade de vitória. Não. O que temos agora é um Norris que sabe ler a corrida.